Agora a gente vai conversar ao vivo com o Padre Júlio, gente, o Padre Júlio da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, porque agora vem chegando aí, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, outubro já está batendo na nossa porta e tem toda uma programação especial neste mês que a gente celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, né? Padre Júlio, bom dia, seja bem-vindo. Como que estão os preparativos para a festa? Bom dia, Ana, pessoalmente, poder te encontrar mais uma vez. Também todos que nos acompanham, de fato, né, já está batendo a nossa porta o mês de outubro e sábado, dia 2, já inicia as nossas festividades, né? Já começa no sábado agora, já? Já no sábado, que é o grande evento e a novidade do ano, né, que é o primeiro leilão de animais que nós realizamos. Então, é claro que existe toda atenção e apreensão por esta novidade, mas desde já também a nossa gratidão, porque esta novidade já veio, assim, muito mais do que esperávamos, né? Então, já teve tanta gente que doou, nós temos 15 novilhas, temos vários carneiros, vários porcos, cavalos e não só pessoas que nos doaram animais, como o eletrodoméstico. Então, assim, a gente só tem que agradecer. A questão da generosidade foi fantástica, né? Agora, é otimizar, agora, todas essas doações, no primeiro leilão da Padroeira, agora, dia 2. Qual vai ser o horário e onde que vai acontecer o leilão, padre? O leilão da Padroeira, dia 2, até por ocasião da pandemia, né, a gente gostaria de fazer um evento grande com muita gente. Quem sabe agora, sabendo que deu certo, que essa novidade foi boa e que os nossos devotos foram generosos, no próximo ano, fazendo um evento, né, aberto, com mesas, um almoço gostoso, que todo mundo participe. Porém, nós queremos continuar contando ainda com a sua compreensão, que vai ser, então, online, né, pelas plataformas digitais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? E vai começar a que horas? Vai começar o leilão mesmo, vai estar acontecendo, por volta do meio de 30, uma hora. Isso pelas redes sociais, Facebook da Paróquia, que vocês vão transmitir o leilão? Isso, Facebook e o YouTube. YouTube, né? Então, as pessoas que forem dar lança, vai ter que ser por ali, pelas redes sociais, então. Exatamente. Vai estar uma equipe, né, ali na Paróquia, porque vai estar acontecendo boletos, cartão de crédito, né? Então, vai ter toda uma equipe de assessoria, se acaso precisar fazer uma ponte ali, entre aqueles que irão nos ajudar a arrematar essas prendas, com a Paróquia. E o que será feito com esse recurso arrecadado com o leilão, padre? Então, a casa da mãe é a casa de todos os filhos, né? A casa da Nossa Senhora Aparecida é a nossa casa. Então, ajudar, manter essa história de fé, de devoção, daquela que não só é padroeira do Brasil, mas que ganhou também o coração do povo treslagoense, né? Que não só atende o bairro Nossa Senhora Aparecida, mas que atende toda a cidade, né? Ali, eu que estou sempre ali, quantos batizados nós realizamos, quantos casamentos, ainda mais agora que voltou, né? Quanta gente que ficou ali na geladeira esperando passar essa onda. Quanta gente passa ali acender vela, levar flor, chorar, desabafar, rizar. Agora, nesse tempo difícil que a gente enfrentamos, quantas famílias celebraram o sétimo dia. Então, ali é um espaço da comunidade, da sociedade. Então, nós queremos, com estes recursos, fazer realmente com que esta casa comum, elas tenham, continuem as suas manutenções, né? A intenção primeira é pintar. Faz muito tempo já, há uns seis anos, que foi a última pintura externa. E já é urgente já fazer esta pintura. Depois tem outros reparos necessários, que se Deus quiser, a gente vai conseguir também avançar. Bom, além do leilão, o que mais vai ter? Qual que é o restante da programação aí para essa data? Depois tem a tradicional novena, que vai de três a onze. Como o próprio nome já indica, são nove dias. É um caminho que as pessoas fazem, por uma intenção, por uma necessidade, por uma graça. E aí, então, cada dia vem um padre. A novena sempre inicia às dezoito e trinta com o Santo Terço e às dezenove horas com a Santa Missa. E depois o dia doze, que a gente chama de solenidade de Nossa Senhora Aparecida, que é a grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Nós teremos um espaço de agradecimento dos pequenos devotos, né? Uma vez que é o Dia das Crianças também. E nós faremos seis horários de missas, até para não ter aglomeração, né? Então, vai ser de dois em dois horários. Seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e dezoito horas. Esse ano não vai ter procissão? Não vai, até mesmo por ocasião da pandemia. Que daí a procissão junta muita gente. E aí todo mundo entende que o horário da procissão é o principal, porque é a tradição. Então, para não acontecer isso, porque até a gente faz um agendamento. Iniciando o mês de outubro, abre na Secretaria o agendamento. Que a gente tem que colocar todos os devotos ao longo desses seis horários de missa no dia doze. É até interessante. E agradeço esse espaço de comunicação, para que as pessoas entendam. Porque depois acaba tendo essa tensão. E não é... Nossa, a casa é nossa, né? Essa casa é nossa, ninguém pode ser barrado. Mas, infelizmente, existe uma lei aí, por ocasião deste cuidado sanitário, né? Então, a gente precisa otimizar esses seis horários. E aí vai acontecendo ao longo do mês de outubro, no início. Já abre-se para esse agendamento, né? Exato. E vai ter quermesse esse ano? Como que vai ser? Tem, tem sim. A gente, seguindo todo esse decreto, existe a possibilidade de fazer na rua, porque ser aberto, considerando o espaçamento das mesas, que a vigilância nos pede, tendo só quatro por mesa. E aí a gente vai otimizar, então, colocar a tenda lá na rua. Aqueles que ainda nos sentirem confortáveis, vai ter também delivery, pode comprar e levar para casa. Mas a gente vai ter também a tradicional quermesse, 10, 11 e 12. A tradicional quermesse tem um monte de coisa gostosa, né? Churro quente, quibe, frango, pastel e tudo mais. Bom, então fica aí o convite, né? Para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, para quem não é devoto também, mas que queira participar, vai ter o leilão, vai ter a quermesse, enfim, vai ser uma festa bacana, né? Sim, e a gente prepara com muito amor e carinho, e a gente já está, o ano que vem, a gente já prepara os prêmios preparativos para os 40 anos de paróquia, né? E nós queremos contar realmente com este empenho, com esta alegria, e que a festa de Nossa Senhora Aparecida seja um oásis de esperança, em meio a tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, né? Que Maria possa realmente nos colocar no coração do seu Filho Jesus, nos cobrir com o seu manto de amor, e possa realmente reacender em nós o ânimo para vencer, para lutar com os nossos objetivos, é isso que nós desejamos. Amém, que assim seja, né? Obrigada, viu, Padre, pela sua presença, viu? Obrigado, eu que agradeço, e agradeço também a todos que nos acompanham.